Quer aprender a fazer áudio espectro com mais de uma música de um jeito fácil? Continua assistindo o vídeo que eu tenho uma dica pra vocês. Olá, eu sou a Amy Fergon, seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje eu irei mostrar pra vocês como fazer áudio espectro com mais de uma música. É uma dúvida que costuma surgir aqui nos comentários dos vídeos do canal. Então eu achei uma plataforma que pode ajudar vocês nessa situação. Pra quem não assistiu o vídeo anterior que eu ensinando a fazer áudio espectro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem também. E pra quem quer fazer áudio espectro através do celular, também tem um vídeo aqui no canal e eu também irei deixar o link na descrição do vídeo. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu preciso dizer que existe o lado bom da plataforma, mas também existe o lado ruim. E durante o vídeo eu irei explicar melhor pra vocês. Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe o seu like. Vamos lá? Bom, eu já estou aqui na plataforma que eu queria mostrar pra vocês, que é o vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês acessarem depois. E pra vocês acessarem essa plataforma, vocês precisam fazer um cadastro antes ou então entrar com a conta do Google de vocês, ok? No meu caso aqui eu já tenho uma conta logada, então eu só vou entrar. Se vocês estiverem utilizando o Chrome, vocês podem traduzir a plataforma pra português pra ficar mais fácil pra vocês utilizarem, ok? Então eu vou vir aqui em enviar seu vídeo. Aí vai aparecer essas opções aqui. No caso, nós vamos escolher a primeira, que nós vamos pegar um áudio do nosso computador para trazer para a plataforma. Escolher uma música aqui. Vai aparecer alguns modelos aqui pra você escolher. Se você quer fazer para o Instagram, para o YouTube, para o Story. Mas no caso, nós vamos escolher para o YouTube, ok? Então vamos lá. Então nós já temos aqui um modelo que a própria plataforma nos apresenta pra gente começar. E nós podemos ver que temos aqui uma imagem e o audioespecto que é representado pela nossa música que já está aqui embaixo. No caso aqui, se vocês podem ver, tem três sessõezinhas que representam essas imagens aqui. No caso, a primeira é essa imagem aqui escrito podcast. A segunda é o Wave, que é o audioespecto. E o áudio. Se eu dar um playzinho aqui, vocês vão escutar. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos personalizar para deixar do jeito que a gente quer. E pra isso, eu vou escolher uma nova foto de fundo. Então eu vou vir aqui em carregar. E na opção enviar imagem. A imagem já apareceu aqui. Eu irei redimensioná-la pra ficar do tamanho ideal da tela. Pronto, já está aqui. Aí vocês precisam prestar bastante atenção nessa parte aqui. Por quê? Porque tudo que você fizer aqui irá alterar nessa parte daqui da tela. Se vocês observarem, tem ainda aquela imagem que é a anterior que estava escrita no podcast e a imagem que a gente acabou de colocar. Essa daqui não vai servir pra nada, tá vendo? Eu cliquei nela, ela está aqui embaixo. Nem aparece. Então você pode clicar e apertar um delete pra ela sumir. E a nossa imagem continua. Sendo que o quê? O nosso audioespecto sumiu. O nosso especto não está mais aparecendo aqui. Por quê? Porque a nossa imagem está em cima do nosso espectro. Então você precisa arrastá-lo pra cima pra ele voltar a aparecer, tá vendo? Então não entre em desespero caso o seu espectro desapareça. É só você dar uma olhadinha aqui e ver se a opção Wave está embaixo. Se estiver embaixo, você coloca pra cima da imagem. Senão a tua imagem vai esconder o espectro, ok? Outra coisa é... Vou voltar aqui na parte de carregar. E se vocês observarem aqui, também tem envio de vídeo. Então se você não quiser colocar um fundo com imagem, quiser colocar um vídeo pra ficar passando enquanto o espectro estiver aqui, vocês podem fazer também. E se vocês não quiserem o espectro, é só deletar ele, que vai ficar só o vídeo com as músicas que você escolher, ok? Então vamos voltar aqui pra nossa sessão, onde estão todos os elementos que nós estamos utilizando. Porque eu quero explicar mais algumas coisas pra vocês. Se vocês repararem, a música é bem longa, e no caso o espectro também é bem longo, que é bem diferente da nossa imagem que eu acabei de colocar aqui. Vocês estão vendo que ela é bem pequenininha. E o que que acontece? Se eu apertar o Play, se eu for passando aqui, olha, ela aparece, mas logo ela vai desaparecer. Então se você quer que ela dure o mesmo tempo do seu espectro e da música, então você tem que regular pra ficar do mesmo jeito. Então no caso, o que que eu teria que fazer com a imagem? Aumentar pra acompanhar a música e o espectro. Tanto pra frente quanto pra trás. Agora tá certinho, estão começando junto. E estão terminando junto, ok? Feito isso, então nós já temos a nossa imagem, o nosso áudio, aqui, no nosso vídeo. Mas aí você quer mudar o seu espectro, você não gostou da forma que ele é, você quer outras opções. Nós podemos mudar. Nós viemos em elementos, aí vai aparecer algumas opções aqui, que você pode colocar no seu vídeo, aí depende da sua criatividade, do que você quer fazer. E logo abaixo vai aparecer adicionar onda de som, que é o nosso espectro. Então vamos clicar aqui em ver tudo. Aí aparecem algumas opções aqui, de ondas sonoras, que você pode utilizar. Tem até uma opção de círculo, que as pessoas costumam usar. Aí é só você colocar a sua logo em formato circular aqui dentro, que vai fazer um efeito. Vou apertar um play aqui pra vocês verem. Mas no caso, eu irei escolher outro formato. Aí pra gente não precisar excluir esse daqui, no caso, pra gente só substituir, vocês podem apenas clicar na opção do Waves, que no caso é o efeito espectro. Você clica nele, e já vai aparecer aqui uma janelinha, pra você fazer a edição nele mesmo, até podendo mudar o efeito dele, no caso o estilo. Aí você clica nessa setinha aqui, aí aquelas mesmas opções que estavam aparecendo no elemento, vai aparecer aqui, pra você escolher. Aí no caso eu vou escolher esse daqui, que é um pouco diferente. Vou centralizar. E eu quero mudar a cor. No caso eu vou botar uma cor que acompanhe mais o fundo da imagem. Aí você vem nessa opção aqui, ó, da barra, e escolhe uma cor ideal que você queira utilizar no seu espectro. Vou colocar um rosa. Aqui embaixo você pode mexer na opacidade, se você quiser mais fraco, ou então mais forte na tela. Aí é opcional. Pronto, já temos aqui o espectro que eu escolhi, tá da cor que eu quero. Vou dar um play pra vocês verem. Mas eu posso colocar outra coisa, como por exemplo, você pode acrescentar a sua logo nesse espectro também. E eu vou fazer isso agora. Vou voltar no encarregar, imagem, e aí você traz a sua logo para o vídeo. Já apareceu a imagem aqui. Se vocês podem ver, já apareceu aqui também. E aconteceu a mesma coisa, não apareceu no início do vídeo. Se eu der o play aqui, vocês vão ver que ela não vai aparecer no início, só depois, nesses segundos aqui. Vou dar um play pra vocês darem uma olhada. Viu? Então é importante vocês ficarem atentos a isso pra o elemento que você colocar aqui aparecer no momento que você quer que realmente apareça, não no momento aleatório. Então eu vou colocar aqui, arrastar pro começo. Agora eu vou redimensionar, né, que tá muito grande. Eu vou puxar também para o final, que eu quero que termine junto com a música. É, agora outra coisa que vocês podem fazer também é colocar algumas descrições junto com a sua logo pra chamar a atenção de quem está ouvindo. Aí vocês podem escolher o que vocês querem colocar. Mas pra acrescentar o texto você precisa vir aqui na opção do texto, escolher uma dessas opções aqui de escritas que vai aparecer no vídeo. Vou escolher o primeiro mesmo. Aí eu vou mudar a cor que está preto aqui, né, não dá pra aparecer direito. Vou colocar um branco. Pronto, eu vou trazer pra cá. Eu vou aumentar também um pouco a letra, a foto. Eu vou acrescentar mais um texto aqui embaixo, pequenininho. mudar a cor de novo, colocar um branco. Aumentar mais um pouquinho a fonte. Trazer aqui pra baixo. Pronto. Aí vocês podem ver aqui também que o texto já apareceram aqui. é a mesma coisa. Se vocês não colocarem ele do início, ele vai aparecer só depois. Quer ver? Eu vou arrastar um pouquinho pro lado pra vocês olharem. Você arrasta pra frente caso você queira que apareça no começo. Se você quer que ele apareça em outro momento, você também pode fazer. Mas no caso, eu quero tudo aqui no começo. E vou levar até o final da música. Pronto. 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 Vamos dar um play pra gente dar uma olhada. Ok. Agora vocês já sabem como acrescentar uma logo, acrescentar textos, mudar o estilo do aspecto, a cor dele e também já sabem como mexer aqui embaixo na strike direitinho pra que fique do jeito que você quer. Então agora nós vamos pra próxima parte que é a parte que eu acredito que vocês querem saber mais que é como colocar outras músicas. Então você vai descer aqui nessa parte aqui. Deixa eu fechar esse negocinho aqui. É só você vir aqui nesse maisinho e vai abrir uma janela pra você trazer mais músicas para a plataforma. Então a gente já tem a segunda música no nosso projeto e vocês poderiam apenas arrastar tudo que vocês já criaram pra próxima música. No caso, fazer isso aqui até o final da segunda música. Então todo o aspecto que vocês criaram iriam aparecer também durante a segunda música. Eu vou arrastar a imagem de fundo, já foi pra lá. vou arrastar também o logo pro final e também os textos. Vou arrastar lá pro final. mas no caso Wave aqui as ondas sonoras o espectro eu vou fazer uma modificação. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui na própria tela mesmo vou apertar com o botão direito do mouse vou copiar e irei colar aí vocês podem ver que apareceu outra aqui embaixo ó aqui que eu vou fazer eu vou arrastar pra frente pra aparecer apenas quando a primeira desaparecer tá vendo? A primeira tá aqui aí logo vem a segunda aí o que que eu vou fazer? Vou clicar na segunda e vou mudar a cor vou colocar um um azul agora eu vou arrastar essa marcação pra cá dá um play pra vocês verem aí repararam? quando termina uma música ele muda a cor então vocês podem tá fazendo isso durante todo o projeto de vocês vocês podem até colocar outro espectro se vocês quiserem no caso aqui eu decidi permanecer com o primeiro apenas pra gente não perder muito tempo no vídeo aí ultrapassou um pouquinho aqui tá vendo? o espectro aqui então eu vou direitar pra ele ficar na direção certinho de tudo o nosso vídeo aqui já tem um total de 5 minutos eu vou acrescentar mais uma música vou aqui no mais escolher mais uma música aqui ok e vou fazer a mesma coisa eu vou arrastar todos os elementos e só vou mudar o espectro a cor do espectro no caso a imagem de fundo eu vou manter a logo eu vou manter e o texto também eu vou manter vou fazer a mesma coisa aqui que eu fiz anteriormente vou copiar e irei colar aí já apareceu aqui já apareceu direitinho só você colocar o marcador no finalzinho de onde você quer que termine pro outro começar que ele já vai aparecer aqui também direitinho pra você ter menos trabalho aí eu vou clicar nele e vou mudar a cor né eu vou escolher um verde agora vou dar um play pra vocês verem prolongar mais um pouco aqui pra acompanhar pra ficar direitinho no finalzinho pronto tá bem certinho tá vendo começa onde todos começam e termina juntinho e eu posso acrescentar mais uma música vamos ver quanto tempo a gente já tem com essa música aqui nós temos já 7 quase 8 minutos de de vídeos aqui aí é o lado ruim que eu queria falar sobre a plataforma que o que? ela dá sim uma possibilidade de você fazer com mais de uma música mas tem um limite e o limite da plataforma é de 10 minutos ou seja se passar de 10 minutos você não consegue no plano free você vai ter que pagar então o gratuito você consegue até 10 minutos se você quiser mais você vai ter que pagar a plataforma pra conseguir um tempo a mais porém eu ainda acho vantagens porque no youtube você tem um vídeo de 10 minutos é bom pra você conseguir as suas horas que você precisa pra monetizar o seu canal então eu ainda acho que vale a pena mas se o seu interesse realmente é fazer um vídeo de meia hora ou uma hora com essa plataforma você só vai conseguir se você tiver que é o plano pago ok então nós temos aqui no máximo 8 minutos eu vou acrescentar mais uma música então nós já temos 4 músicas aqui no nosso projeto eu vou arrastar aqui essa marcação pra final pra ver o total do vídeo se vocês olharem aqui já passou de 10 minutos e mesmo que seja pouquinho assim não adianta que a plataforma não vai renderizar de forma gratuita então eu vou diminuir um pouquinho aqui ainda tá passando um pouquinho vou diminuir mais pronto deu 9,59 tá bom aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros vou pegar a imagem de fundo aqui vou arrastar pro final subi vou pegar a logo também vou arrastar pro final a escrita também pro final e novamente eu vou fazer a mesma coisa com o espectro vou clicar nele ele copiar colar e já apareceu aqui ele passou um pouquinho vou diminuir e mudar a cor não quero um verde deixa eu ver qual que eu escolhi agora vou colocar um laranja então pronto nosso projeto ele está organizado o que a gente precisa fazer agora é renderizar o vídeo pra poder utilizá-lo é só você vir aqui em exportar aí vai aparecer essas opções aqui aí vem mais uma coisa ruim que é a marca d'água pra você tirar a marca d'água você vai ter que pagar então se você não tem o plano você vai ter que exportar sim com a marca d'água que fica na parte superior esquerda do vídeo que é a logozinho da plataforma vou exportar aqui pra vocês verem aí vai carregar o projeto vai demorar um pouquinho mas nada exagerado então o vídeo já renderizou e como eu disse está aqui a marca d'água na parte superior esquerda do vídeo e pra você ter o vídeo no seu computador basta você vir aqui e baixar MP4 aí você clica e já vai baixar pro seu computador e esse é o resultado final e aí E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Agora vocês tem mais uma opção para estarem fazendo o aspecto de vocês E com mais músicas, o que pode gerar ainda mais horas Para vocês conseguirem monetizar logo o canal de vocês Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like Vejo vocês no próximo vídeo